O Gleitson não enxerga desde que nasceu. Para sair de casa, ele conta com a ajuda desta bengala, mas não é fácil. O pessoal pode passar e quebrar, como já aconteceu muitas vezes. Se for para ir ao banco ou comprar alguma coisa, a mulher dele acompanha. Está torto, está errado. Está torto? Olha, tem uma pitinha bem aqui. Ela está aqui, tem uma pitinha para trás. Para trás, sim. É isso. E aí, meu bem, qual você prefere? É uma relação de extrema dependência. Para ele escolher, eu sempre mostro. Coloco a mão dele em tudo, né? Para experimentar, às vezes mostro tudo que é novo, eu estou mostrando. Igual o chapéu tem vários modelos. Eu deixo ele pegar na textura que ele gosta. Eu já sei a cor que ele gosta e falo para ele a cor que ele gosta. Se você escolher uma fruta, uma verdura, por exemplo. Aí eu escolho. Eu só como. Só um cão guia poderia garantir ao Gleitson a autonomia que ele sempre buscou. Por exemplo, quando a minha esposa está trabalhando, eu poderia usar o cachorro para ir na padaria comprar pão, se for necessário para ir no supermercado, pagar alguma conta. É muito mais fácil você ir com ele do que com a bengala. É por isso que estes três cachorros são especiais. São os únicos cães guias de Goiás, ainda em treinamento. O Leonardo já fez esse trabalho em Camboriú, no sul do país. E hoje está em Urutai, no campus do Instituto Federal. A ideia é treinar mais cães guias no país para melhorar a acessibilidade de pessoas cegas. Para se ter uma ideia, só existem hoje no Brasil 150 animais destes para 530 mil cegos. O treinamento é complexo, dura dois anos. No treinamento de cão guia, você ensina esse cão a tomar decisões. Por exemplo, quando um cego vai atravessar uma avenida, ele chega, o cão vai levar ele até o meio fio, o cego vai perceber o trânsito através da audição e do deslocamento de ar e vai pedir para o cão avançar e atravessar a rua. O cão é quem vai tomar a decisão, nunca o cego. Ação de muita confiança. De 100%. Sem confiança não existe esse trabalho. Uma lei federal garante ao deficiente visual a entrada com seu cão guia em todo estabelecimento público e particular, sem exceção. Inclusive esses assim, com muita comida, eles não se distraem. Essa aqui, a Amelie, já pode passear até no shopping. Sobe elevadores, escada rolante, entra em lojas de departamentos e não faz feiura. Olha como é comportada. Vamos, Amelie? Vamos? Vamos? Eles são da raça labrador ou golden retriever, extremamente educados. Andam com essa plaquinha para deixar claro que estão a serviço do dono. Um animal comum, um animal não treinado, um animal não adaptado para fazer esse tipo de trabalho, é um animal que estaria mais disperso nesse ambiente, principalmente aqui, cheio de cheiro, cheio de essências e cheio de pessoas. Ali ficaria cheirando as lojas, ficaria querendo interagir com as outras pessoas, com crianças que passavam por aqui. E a gente não deixaria o Gleitson chegar tão perto assim, sem fazer um test drive. E aí estão, os passos mais livres de uma vida inteira. Ele até estofa o peito. Nesse primeiro contato, o treinador vai junto por segurança. Vamos, garoto, vamos caminhar, vamos passear, vamos passear, vamos dar uma volta no mercado, vamos comprar doce. Na primeira experiência, teve um quase tombo, normal. Alcança o corrimão ao seu direito. Isso, você pode subir. Vamos? Isso. Ah, é muito bom subir esse carro com ele. E segue passeio. O Gleitson já está no cadastro nacional para a utilização dos cães guias. São 14 candidatos em Goiás que, em breve, vão poder ter a companhia de um destes animais. E a liberdade que sempre sonharam. Eu acho que é o caminho para voltas muito maiores por aí. Que, com certeza, com um animal desse aqui, um companheiro, esse aqui para mim é companheiro. Antes de conhecer, eu já encaro como um companheiro. Vai dar para fazer muita coisa nessa cidade. Mesmo com tanto buraco e tantos percalços das calçadas por aí. Vai ajudar muito. Estamos aguardando isso por muito tempo. Desculpa aí, gente. A ansiedade agora vai aumentar para esperar chegar a sua hora, né? Vai. Já estava ansioso. Agora, com um caboclo desse aqui, aí aumenta muito mais.